E em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff também visitou as obras do estádio Arena da Amazônia, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo. A arena já está com 97% das obras concluídas e foi inspirada em um cesto de palha indígena, carregado de frutas típicas do Brasil. A fachada do estádio é composta de estruturas metálicas no formato da letra X. Os assentos em variados tons de amarelo, laranja e vermelho remetem à tradição e à natureza do Brasil. No total, já são três anos e sete meses de obras. Ao inaugurar o estádio, a presidenta Dilma Rousseff deu um pontapé inicial na bola, conversou com operários e disse que seguramente a Arena da Amazônia é uma das mais bonitas do país.